Mudanças do jogo, tá? O jogo mudou totalmente. Este é o último vídeo da série do patch. Eu gravei em três vídeos. O primeiro é falando dos eventos. O segundo é dos buffs inércitos. Eu achei que ia ser maior, mas foi bem pequenininho. E a terceira é das mudanças aqui. No Baron, Ancião, Aronguejo. Tudo no mapa mudou. E é importante a gente comentar sobre isso aqui também, tá? Vamos lá. Agora que eu vi aqui que eu tô lendo, mas tá ruim pra vocês lerem, né? Viajei, hein, cara? Foi mal. Nos outros vídeos, então, vocês vão ficar chateados. Mas tudo bem. Vamos começar aqui. Mudança do sistema. Dragão Ancião Hextech mudou. Eu vou ler e depois eu falo pra vocês a minha opinião, que eu já sei mais ou menos o que ele vai fazer. O Dragão Ancião recebeu um aprimoramento Hextech e novas habilidades. Eliminado também consegue recompensas inéditas. Como todos os outros dragões, ele começa a voar quando entra em combate, empurrando o inimigo próximo. Puf, que te empurra pra trás. Ok. Os ataques do Dragão Ancião invocam uma corrente de raios. Até achei que ele já empurrava. Esse aqui é o problema. Os ataques do Dragão Ancião invocam a corrente de raios, que atinge até três inimigos dentro do alcance. Quanto menos inimigos forem atingidos pela corrente de raios, que rechoc... E cocheteia, maior será o dano. O que você tá falando? Que tem tipo uma stat aqui no Dragão agora. Você bateu, quem tiver perto vai tomar também. O que é um problema, porque eles não tiraram a mecânica de estourar o cara. Então você não vai fugir mais. Tá com pouca vida, você vai morrer. Se alguém chegou perto, você vai tomar, ele vai tomar, você vai tomar também e se estoura. O que pra mim é ruim. O jogador que eliminar o Dragão Ancião receberá efeito da aspecto do Dragão Ancião. Você quer saber o que que era. Ao causar dano, invoca uma corrente de raios no alvo. A corrente de raios se cocheteia para os inimigos próximos, atingida até três alvos, causando 100 de dano verdadeiro por... Nossa, ainda vai dar dano verdadeiro, hein? A corrente de raios causará 100% de dano verdadeiro adicional se atingir apenas um alvo. Executa campeões inimigos com menos 15% de vida. Ah, pelo jeito é isso. O jogador, só um jogador que vai ganhar. Menos mal. Menos mal. Mas é porque pra mim o Dragão Ancião já era melhor do que o Baron. Por aquilo que pareça. E aí você coloca isso, tipo, se tiver Baron e o Dragão Ancião, o Dragão Ancião vai ser prioridade. É só isso que você tem que lembrar, tá? Ele tá muito forte. T-Rex mudou. Agora... Ah, mas tem isso também. Esbufaram o Baron, né? Agora o Baron também tá absurdo. Meu Deus. Vamos ver se ficou absurdo mesmo. Tá, atributos base do bichão. Deu a diminuída no dano de ataque. Ok. A vida dele. 4 mil. Aumentou a vida. Pra ficar mais tanquezão. Hum. A armadura dele aumentou. Interessante, hein? Interessante. A resistência mágica dele aumentou. Tá mais tanquezão mesmo. Só diminuiu o dano. Removido a explosão de mísseis, que era que as mísseis ficavam atirando. Era bom pra limpar o Wave. Eu usava muito pra limpar o Wave. Avança em direção ao alvo após um curto intervalo, que é o que colocou o Novo nele, né? Causando dano físico aos inimigos no caminho e empurrando o inimigo campeão pra colidir contra o terreno. Então ele dá uma cabeçada. Ficou muito legal. Achei muito legal. Eu vi ela num vídeo já. Achei bem legal. Ele dá um porcinho pra trás e dá uma cabeçada. Causa 1.200 de dano físico adicionais das tropas. Ah, vai limpar o Wave. Ok, gostei. Você vai poder limpar o Wave com ela. E o tempo de recarga é 10 segundos. Eu não sei quanto que era o outro, mas eu acho que o outro carregava duplo, então você tinha mais vezes, né? Aqui você vai ter que usar mais inteligente isso aqui. O indicador foi melhorado. O tempo de recarga é 10 segundos, tá? Zona amplificadora, que é a defesa, né? Tempo de recarga de 15 pra 8. Nossa, ficou roubado, hein? Isso aqui ficou roubado. Escudo de 80%, foi pra 70%. Ok. E a velocidade de movimento aumenta pra 20%. Bom, isso aqui foi muito bufado, tá? Muito bufado. Golpe da cauda de ferro, que é o mais forte dele, na minha opinião. Desarma os caras. Tira de engage, tira tudo. 50% foi pra 90%. Caraca. 1.200 danos foi... Ah, tá. Então você vai ter 2 pra limpar agora. Eles tiraram a primeira aqui, limpava 2 vezes. Você vai ter 2 opções pra limpar a mínima também. O raio laser, dano por segundo de 80% foi pra... Nossa, isso aqui já era forte, tá? Nossa, isso aqui ficou... Nossa! Isso aí não. Nossa, ficou quebrado. Forte, bonecão. Metade do tempo da pessoa usar 4 vezes com de recs agora. Da pessoa usar 2, da pessoa usar 4 agora. Redução de velocidade de movimento... Ah, tá de 150... Ele vai ficar lentão usando. Ok. Vai ser mais difícil você mirar no cara, o cara vai fazer sair mais fácil. Mecânicas. Depois de entrar no T-Rex, as tropas de equipes recém-surgidas receberão efeito da mão do barão por um determinado período. O efeito escala com o tempo de partida. O match T-Rex também concede efeito da mão de barão para as tropas próximas. O mesmo efeito das tropas que recém surgiram, o efeito não acumula. A mão do barão reduz os danos campeões de tropas que sofre em 45, 60%. Ah, tá diminuiu. Ok. Ah, mas a gente tá falando que depois de entrar no T-Rex, as tropas de equipes recém-surgidas receberão efeito da mão do barão por um determinado período. Será que todas as lenas agora vão ser bufada automaticamente? Você nem vai ter que estar nela? Aí é absurdo, hein? Tem que testar na prática, guys. Eu não vi isso aqui na prática, tá? Mas o que eu tinha visto é que todo mundo ia poder soltar o efeito do barão nos mínimos, em vez de soltar o T-Rex. Tá. Vamos ver, né? Aranguejo do Rift Rex, que mudou. Depois do Aranguejo foi eliminado, todos os campeões aliados que participaram da eliminação nos últimos oito segundos receberam 25% de ouro adicional da recompensa de eliminação. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O negócio é que todo mundo dá um ataquezinho no Aranguejo no início? Ok, legal. Interessante, interessante. E os inimigos também vão, né? Porque ele tava... Ah, aliados. Tá aqui, tá aqui. Ok, não mudou muita coisa, não, mas tudo bem. É pouco ouro o Aranguejo. Pelo... Ah, não. Recebe 25% de ouro adicional. Ah, não. Dá recompensa de eliminação. Ok. Tá bom. Tá, ok. Não mudou muita coisa, não. Apenas os modos normais. Ah, e é ruim. Os primeiros 7 minutos e 7,30 segundos as mecânicas envolvendo Aranguejo permaneceram alteradas, ok. Aranguejo surgirão depois desse tempo evoluirão na versão mais forte. Ah, então vai ficar mais forte o Aranguejo, ok. Aranguejo da roda do barão faz surgir um santuário de velocidade de movimento, concede visão. Já surgiu. Aranguejo da roda do dragão faz surgir um santuário de velocidade. Ah, não. Aqui se move, entendi. Aqui não é na ranqueada, então... Olha aí, velho. Ferramentas Hackstack. Tá na jungle agora, hein. Isso aqui vai mudar, vamos ver. Formulação mecânica de kit de Hackstacks na selva. A cada 100 segundos no início de jogo, de 1 minuto e 30 a 8 minutos e 30, de partida enquanto nenhuma torre exterior tiver sido destruída, a marca do kit de ferramentas Hackstacks aparecerá em um monstro da selva de cada equipe. Monstros que podem ser marcados rubriviras, o porã, o grande lobo, o aquame, nananana... Monstros épicos e Aranguejo não serão marcados, ok. Quando o monstro marcado da sua equipe for eliminado por um campeão aliado, ele deixará para trás um kit de Hackstack que desaparecerá depois de 20 segundos. Quem pegá-lo recebe uma ferramenta aleatória. Ah, então não é só para o jungle, né? Você pode ir lá e pegar de ADC. As marcas dos monstros da sua selva exibidas no minimapa indicadas no próprio monstro são visíveis apenas para a sua equipe. O monstro marcado só deixa para trás o kit de ferramentas se for eliminado por um campeão aliado, ou seja, não adianta invadir, né? Ok. As marcas duram 50 segundos, acho que podia deixar a ideia de invadir ia ser bem legal, né? Porque dá mais querer entrar na selva do cara. A marca dura 50 segundos, se o monstro marcado não for abatido dentro do limite do tempo, a marca desaparecerá. Se o monstro estiver em combate, quando a marca expirar, ele permanece até o monstro sair do combate. É, o que é bom. Se o monstro marcado tiver drop de hackstack do kit, quando for morto por um aliado, a marca dos últimos 50 segundos, a marca do monstro que não foi morto com o tempo limite, a marca vai desaparecer. Esse monstro entra em combate, quando a marca expirar, e ele sai de combate. Não entendi nada. Caraca! Os caras destraduziram aqui o final dele. Pega o kit hackstack, você vai poder até apenas um, ok? Você não pode ter o mesmo item consecutivamente, dois kits hackstack consecutivamente, acho que não pode pegar o da Alain e o da Jungle, e usar os dois juntos. O mesmo player, no mesmo game, só pode picar uma vez o Kenan... Ah! A torreta que destrói? Legal. Gostei, gostei. Isso é bom. Essa torreta é chata pra caramba, entendeu? Novos itens. Rastreador das selvas. Faça surgir um sentinela que protege a parte mais próxima da selva da sua equipe. Ah, tá zoando. Isso aqui é muito ruim, cara. A sentinela perseguirá e revelará campeões inimigos pra entrar na área durante três segundos e pra deixar lá. Cara, é cada vez mais assim, não precisa usar o Ard, não precisa usar o Ard. Os caras só ficam colocando coisa que rastreia. Mas acaba nos três minutos, tá de boa. se a sentinela perder o alvo ou se ele sair da selva detonará e considerar a visão inimigos próximos por três segundos. Ok. Segundo a lente Hextech, faz uma área maior enquanto a lente Hextech estiver ativa, o campeão que estiver usando pode destruir sentinela dos inimigos com apenas um ataque. Não é possível ativar lente Detectora ou lente Hextech ao mesmo tempo. Ok. Essa... Pra que nem tem porquê nesse ativar. Cara, achei meio meta. Isso aqui é meio inútil. Tem graça mecânica, só vai colocar uns dropzinhos a mais pra dar mais gold. E é isso. Tem meio sem graça. Escorpiãozinho, tá? Muita gente não usa, mas é muito forte. Quem não joga no top tem que ficar ligado nesse escorpião. Ele leva torre sozinho, tá? Se você deixar ele lá no top ele leva duas torres. Depois de invocar o escorpião e o Stan Lance lá, você receberá o ouro concedido mais ouro de XP das tropas quando é batida próximas a ele. Ah, tá. Hoje ele tinha que dar o Last Hit. Agora ele não vai precisar mais. Muito bom. Isso é muito bom. Ajustou bem, tá? Muito bom ajustado. Tipo de ping. Novo botão de ping inteligente. Pode ser arrastado para elementos de interface pra mandar pings relacionados. Eu só uso dois tipos de ping. Recuar e tô indo. Os botões de ping inteligentes também podem ser arrastados para elementos de ambientes pra enviar pings relacionados com o entorres, a busca... Tá bom. Botão de ping mais utilizado também pode ser arrastado para elementos de ambientes para enviar pings relacionados. Não me interessa. Arrastar um botão de ping mais utilizado é um botão de ping inteligente para acertar elementos, minimap, interface de alvos, prévios de ping. No final você vai usar dois botões, né, cara? Então, eu acho que sim. Otimização de alerta de sentinela dentro da detectora. Novo. Alerta de sentinela. Todo inimigo entrar no campo de visão de uma sentinela que pertence à equipe e um alerta será enviado ao campeão aliado. Aí é foda, cara. Cada vez mais, tipo assim, vamos facilitar aqui pra não dar gank, né? Passou na sentinela. Cuidado, cuidado. Sai daí. Ok, ok. Lente de detectora. Vamos ver se alguém vai tomar gank agora. Tem que jogar de som agora, né? Liga o som aí, caramba. Lente de detectora. Quando o campeão usar lente de detectora, o novo temporizador circular será exibido. Tá, deve ser um jeito que tá mostrando o tempo que a lente tá de boa. Ok. Confronto. Em Summers Rift você puder selecionar um item supremo no início da partida, podendo aprimorá-lo com recompensas de missões obtidas por combate. Você pode usar o poder regenerativo do exoesqueleto Kintech para ficar imune a dano letal ou ativar o Pou-Pou e Fishbone para ir além dos limites da sua velocidade de ataque e ganhar ataques adicionais. Você pode usar efeitos compartilhados do Echo de... de Ecos do Coração que aumentam o benefício de habilidade e efeitos alternativos. Se estiver se sentindo com sorte, você pode tentar um canhão de mão Hextech ou escuta energizada e vigia. Surpresas aleatórias nunca decepcionam. Mas cuidado com ataques inesperados. Esse aqui é um novo jeito de... É um novo tipo de jogo esse confronto aqui, tá? Ok. Dá pra testar. Anqueadas. Então temos aqui mudança na ranqueada também, caraca. Isso aqui é grande, hein? Ultimação do Shier Mestre. A partir da temporada 15 terá três divisões do Mestre. Muito bom. Novas recompensas para as duas novas divisões serão adicionadas. Recompensas sazonais existem para alcançar o Tia Mestre, assim como recompensas históricas de promoção. Ajustes e otimizações da fase de banimento na ranqueada. Não ficará mais disponível para jogadores de Tia ouro abaixo. Perfeito. Esses jogadores serão direcionados para a seleção de campeões logo depois de aliciamento encontrar a partida. personalização. Tag de campeão e recomendação. Adicionamos uma funcionalidade de recompensação de campeões para partidas normais. Sabe por que eu acho que eu acho que eles colocaram isso aqui? Que é bot banindo agora, né? Até o ouro. Até o ouro para baixo, acho que eles vão colocar bot. Eu tinha falado sobre isso, tá? Eu acho que esse tirado faz banimento por isso também. Adicionamos uma funcionalidade de recompensação de campeões para partidas normais e ranqueadas. A funcionalidade recomenda campeões com estilo no jogo parecido. Horrível. Optimizações de título. Funcionabilidade. Um botão de envio rápido para títulos foi adicionado. Quando as condições de exibir o título na partida forem cumpridas, você enviará rapidamente o painel de mensagem. Uma besteira que eu não tenho paciência, tá? Otimizado. Consolidamos a entrada de múltiplas para acessar a tela de configuração de títulos. De novo, não me interessa. A tela de título foi otimizada. Adicionamos um botão para acessar a tela onde é possível ver prévio dos planos de fundo. não interessa. Detecção de título otimizada. Meu Deus! Só coisa inútil. Sempre que uma nova atualização de temática for implementada, apresentaremos os elementos de mecânica de jogo, novos e modificadores no meio dos tutoriais. Você também pode aprender mais sobre as mecânicas de jogo. Você pode acumular progresso. Busca de grupo agora para quem quer buscar grupo dentro do jogo. Nunca busquei, cara. Não sei se é bom. Adicionamos uma funcionalidade de agrupamento de pré-partida se deseja entrar num grupo de um amigo, mas ele ainda está em partida. Basta enviar um confite antecipado para entrar no grupo para o que é próximo. Legal. Isso aqui é bom. Gostei. A funcionalidade de convite para... Isso aqui quer dizer o seguinte, que se o amigo está jogando, você clica e já fica no grupo lá esperando para quando ele acabar se jogar. A funcionalidade de convite para grupo foi adicionada na lista de amigos no saguão, permitindo que você convide um amigo sem criar o grupo. Beleza. Galeria personalizada. Foi aprimorado com controles mais claros, adicionando vários planos de fundos, o processo de habilitar plano de fundo da galeria personalizada, filtro de skins foi adicionado para acelerar a pesquisa, agora você pode personalizar o nome das galerias também. Galera que gosta de colecionar skins. E essas são as skins novas, que no primeiro vídeo nós até pegamos a do Remendigo lá no Gacha, né? Tem um Gacha para ela também. Aí eu fui no Gacha e peguei para ver se valer a pena. São bonitas essas shymais aqui, são bem diferentes. A Arya, como sempre, é a mais bonita, né? De longe. Tá, finalizamos o patch. Foram três... Opa, peraí. Campeões inimigos abatidos por Lissandra voltarão a se tornar servos congelados. Ó, já tava, não? Corrigimos o problema de interface que aconteceu durante o reino da morte de Mordecaiser. Bugando todo mundo, derrubando todo mundo. As marcas da Krendi voltaram a aparecer no minimapa depois dos lances foram marcados com marca familiar. Usar a hora do show do set em um alvo incontrolável e errar a habilidade não faz mais o set se joga no chão sem causar dano ao inimigo. Interessante, beleza. Ok. É isso, guys. Balanço patch legal. Esse patch 5.3. Acho que o que mais mudou foi o jogo em si, tá? Então, como mudou muito os itens, mudou muito os aspectos ali do dragão, ancião, etc, etc. Nós vamos ter algumas mudanças no final de jogo. Eu gosto dessa ranqueada com 3 agora no mestre, vai melhorar um pouquinho e... GG. É isso. Três vídeos passando aí no mesmo dia. Se você não assistiu, o primeiro lá assiste, a gente abriu o skin. O segundo, eu falei dos buffs e nexos. O terceiro, essas mudanças de jogo aí pra ficar separado pra vocês. Beleza? Beijo pra vocês, até a próxima. Falou. Oi.